Música Partido Democrático e a ONU compromisso atu coligia o CNRT e a governo da CIA O Fuenlimo e o Tubalum, o Partido CNRT, declara a possibilidade atu coligia o Partido Democrático e atu colima o Loro Craigne, o Partido Democrático marca a presença e a sede do Partido CNRT, Bairro Grílios Soro mutu ne lidera o Secretário-Geral do Partido CNRT, Francisco Calbo Adelain no Secretário-Geral do Partido Democrático, Antonio da Conceição Calohan no Partido Democrático entrega carta oficial do Secretário Israel do Partido CNRT Depois de a me acompanharmos a conferência da imprensa no Partido CNRT o que ainda deram salão Maka o Partido Democrático é o presidente de Asanami do Conselho Superior do Partido Democrático Aluego computera a presença da imprensa na Organização do Partidoан önけ, o Presidente de Asanami do Partido leader do Partido techno Parte 1,0 dom e cada presidente do Partido Popular da União militar Em outras palavras, viver no país o veneno salvo A Winona primeira discussão, os segundo líder nós retornando as palavras, desde que há grandes mãos Para você vai unfoldararrar idiotSeato Ficou António. Formalmente, só depois de presidente, o CID Tribunal anuncia que foi aprofundado oficialmente. Depois de presidente, o CID Tribunal anuncia que foi aprofundado, o CID Tribunal anuncia que foi aprofundado oficialmente. O CID Tribunal anuncia que foi aprofundado oficialmente. Fernandes Juviel da Costa, GMN.